Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas E agora eu conquistei logo minha mansão na favela Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas E agora eu conquistei logo minha mansão na favela Estourei o chão, agora eu tô contando Agradeço muito a Deus pela vida que vou levando É desse jeito sempre invejar não é comigo Prefiro contar dinheiro do que contar inimigo Nós é protegido, totalmente blindado Contra invejoso e contra os recalcado Nós leva no sorriso, desfastando a tristeza Pra nós ficar relax e jogar o chandão na mesa Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas Agora eu conquistei logo minha mansão na favela Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Esse é o DJ João Hahaha 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 Obrigado.